NÃO! 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 Não é obscena! Não é obscena! Você vai ter que levar um cheque para Maria Cecília. Eu, quando pago, me sinto um Deus. Já falou com esse ligado? Falo hoje, Dr. Werneck, sem falta. Pode deixar. Diz aquilo... Dinheiro não falha. Dinheiro compra até amor verdadeiro. Lari, ladri, ladriá, 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 ladriá. Obrigado. Tenho uma bomba para ti. Uma bomba, rapaz. É mais caprichada que a do jipe. Que bomba? A companhia teve o jipe, não é? Agora vai te dar sabe o quê depois de ti. Diz logo. Aqui não. Vamos sair juntos. É a tua independência. Você é ambicioso, delegado. Quer subir na vida? Quer ou não quer? Já estou meio bêbedo e você também. Está na hora de tirar todas as máscaras. Eu estou precisando de um Raskon... Raskonikoff. Um quê? Ô rapaz, Raskonikoff. Raskonikoff era um mau caráter. Por ambição, matou. Compreendeu? Matou. Você é um Raskonikoff? Depende. O senhor conhece o Otto? O Otto Lara Rezende? Seu único é Oribes. Horíveis. Escritor. Jornalista. Pois o Otto me disse uma que é o Fino. Olha a frase. Presta atenção, hein? O mineiro só é solidário no câncer. Morou? O mineiro só é solidário no câncer. Ah, piada. Vou provar como não é piada. Não é. O que é que eu tenho que fazer? Você não vai matar ninguém. Vai se casar apenas. Casa! E a garota, ó. A granfina milionária, uma das melhores famílias do Brasil! Comigo é fogo, seu. Caso já. É só. Imediatamente. Já. Meu caso. Escolhe o cofre! Escolhe o cofre! Meu pai foi de fundo de cova rara. Mas eu... Eu não sou de fundo de cova rara. Eu não sou... Não sou. Eu 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 também sou efeito. Não sou. Para vocês. Amém. Olha a hora, meninas. Amém. Caso sério, esta falta d'água, hein? De amargar. Você escova os dentes, senhora? Depois eu escovo. Depois uma ova. E olha que não toma mais café. Você enche e puxa. Aurora. Para de cantar, de lourar. Deixa ver essas orelhas. Que inferno. Não disse. Olha aqui. Sujas. Essa porcaria de difícil nem água tem. Vai no tanque e esfrega com sabão. Sua burra. Você tem namorado. A coisa que o homem mais repara na mulher é ser limpa. Pois o Alírio é tarado por mim. Pois sim. O Alírio não é tarado por mim, Nati? Não é a sala. Sei lá. Sei lá. Ô sua. Puxa saca. Agora outra coisa, Aurora. Isso é com todas vocês. Cuidado com esse Edgar. Essa não. Cala a boca. Sim. Esse sujeito é metido amável, mas tem cara de piratíssimo. Eu não acho. Mas eu acho. Vocês não deem bola a esse camarada. E principalmente, não me aceitem caronas. Mas ele é tão bonzinho. Mete isso na tua cabeça. Automóvel facilita pra burro. Eu estou avisando porque ontem é com você, Aurora. Principalmente com você. Olha pra mim. Ontem você aceitou carona. Tava chovendo. Chuviscando. Agora vocês vão me escutar. Larga essa revista, Nadir. Eu dou um duro desgraçado e vocês não querem me obedecer. Tenho 18 anos. Calem a boca. Eu dou um duro pra que vocês se casem. Pra mim, eu não quero nada. Só peço a Deus que vocês casem na igreja. Direitinho. De véu e grinaldo. Ora, Ritinha. Deixa de máscara. Ou pensa que eu não vi. E o quê? Ainda agora, no tanque. Você fletando com esse gás. Olha, eu vi. Sua. Puta aqui, Sua. Eu me mato em trabalhar com vocês. Dou aulas até tarde da noite para que você tenha coragem. Ai, meu braço. Agora você vai me responder. Eu fletei. Fletou. Sua. Tem feito. Fletei. Fletei. Responde. Você me paga, Ritinha. Você vai ver. Dona Rita. Dona Rita. Dona Rita. Dona Rita. Você não é Dona Rita. Mamãe, eu sou Dona Rita. É assim, Dona Rita. Dona Rita, houve um roubo nos correios. Sim, mamãe, eu sei. Disseram que fui eu e que eu roubei. Vou ter que repor o dinheiro. Não deixa, mamãe, eu tô pra trás. Não deixa. Agora senta, mamãe. Tudo deu pra trás. Eu estou andando pra trás. O doutor Peixoto está aí. O doutor Peixoto? Já vou, disse que... Olha, mamãe. Pode entrar. Olá, doutor Peixoto. Senhor, desculpe a desarrumação. Sim. Ora, minha senhora. Olha o céu. Esse quarto é uma bagunça. Vem continuar o nosso papinho de ontem, Elegal. Você casa? Aquilo está de pé? Doutor Peixoto, casar? Vamos tirar o doutor. Elegal, eu não estou brincando. Eu tenho um casamento pra você. Ou você tem alguma noiva? Namorada séria? Algum compromisso? No momento eu... Quer dizer... Há uma menina, minha vizinha aí do lado. Mas é um flerte, eu nem isso. Eu sou livre. Então, ótimo. Você casa, pronto. O senhor vê se está bom de açúcar. Ora, não precisava se incomodar. Está bom de açúcar? Bom. Então, com licença. Mas esse casamento é uma piada, claro. Oh, rapaz, piada vírgula. Vou ser mais claro. Uma certa família das melhores do Brasil encarregou-me de arranjar um marido para uma menina. Menina de 17 anos. Linda, linda. Este marido pode ser você. Mas é o senhor? Desculpe. Você? É você que escolhe? A pequena não apita? E se eu te disser que ela te conhece? Te viu e foi ela própria quem te escolheu. É, cara. Depois te digo o nome, o endereço, o diabo. Primeira escuta. Essa menina sofreu um acidente de tipo especial. Vinha de automóvel por uma estrada. Há um enguiço. Ela salta no lugar deserto. E, de repente, saem do mato três criolões. Pegam a menina, arrastam. O resto você pode deduzir. Como é? Casa ou não casa? É linda. Podre de rica. Mas um casamento assim é até humilhante. Estou desconfiado de que você é defunto de cova... Mas quem é, cara? Maria Cecília. Os gatos já conhecem a senhora, hein? Os gatos são meus passarinhos. Ah, senhor Ziris, e o garoto melhorou? Acordou sem febre. Está lá pulando na cama. Não. Mas olha, aquilo que eu lhe disse, hein? Homeopatia tem que tomar na hora certa. Não tem perigo. Não pode passar um minuto. Olhe lá. Sabe, dona Vitinha, eu queria falar com a senhora sobre o... Esse rapaz, o Alírio? Sim, o Alírio, dona Vitinha. Alírio não é namorado para a dona Aurora, não. Sabe o que ele fez outro dia? Secou um gato com a ponta de cigarro acesa. Até logo. Olha essa bola em cima de mim! Vem cá, Pelé. Você não foi ao colégio por quê? Não tenho sapato. E o que eu te dei? Curou. Menino que não vai ao colégio é muito feio, hein? Vai. Vai brincar. É uma cidade. Divulga. Eu levo você. Não, obrigada. Aliás, foi bom até. Olha aqui, Edgar. Eu vou lhe pedir um favor. Não ofereça mais carona às minhas irmãs. É favor, sim? Mas por quê? Eu não entendo. Há algum mal? Eu quis apenas ser gentil, só. Eu já me aborrici com as minhas irmãs e lhe peço. Sabe que eu... Afinal, que diabo? Não tenho que eu. Um momento. Eu não tenho palavra de honra o menor interesse por suas irmãs. O meu interesse é por você, Vitinha. Edgar, eu tenho hora marcada. Com licença. Não quer carona? Não, eu prefiro lotação. Então vamos fazer o seguinte. Eu não ofereço mais carona às suas irmãs. Prometo. Mas hoje, Vitinha, você vai comigo. Só essa vez. Olha, deixo você na Tijuca. Só dessa vez e nunca mais, hein? Viticara. Você está correndo demais. Quer correr menos? Quer? E se eu rabitasse você? Que tal, hein? Escuta, Vitinha. Vamos entrar na estrada da Tijuca. Vamos passear. Você está maluco? Eu tenho hora marcada. Escuta, eu tenho que estar no colégio. Colégio de irmãs. Vamos voltar. Considere-se rabitada. Vamos parar. Quer parar? Vamos para as matas da Tijuca. Pare, Edgar! E se eu fizesse com você? Sim, com você, o que fizeram com a moça que eu conheço? Aliás, Granfina. O automóvel enguiçou na estrada. Três criolões saíram do mato, agarraram a moça e fizeram miséria. Se você não parar, eu salto. Eu me atiro. Pois salto, pois se atire. Quero ver. Pelo amor de Deus, não pode haver escândalo comigo. Compreenda. Lá as irmãs são muito rigorosas. E os pais dos alunos. Eu gosto de você e você de mim. É ou não é? Ora, deixa de ser mascarado. Eu sustento minhas irmãs e minha mãe. Eu leciono. Seja humano! Escuta aqui, pequena. A troca de que eu vou ser humano contigo? Já me chamaram de Raskolnikov. Quem? Raskolnikov. Um mineiro que só é solidário no câncer. Não entendeu nada. Mulher é burra mesmo. Vá lá, vá lá. Vou ser humano contigo. Volto daqui. Levo você no colégio. Mas primeiro ouve. Primeiro você vai me dar um beijo. Nunca. Então não saímos daqui e você vai dormir comigo. Escolhe. Ou beijo ou já sabe como é que é. Pelo amor de Deus, Edgar. Estamos sozinhos. Não tem ninguém. Vai dar o beijo? Não. Sua burra! Eu podia fazer com você o que os três criolões fizeram com a Granfino. Mas não quero. Quero só o beijo e voltamos imediatamente. Se eu der o beijo. Você promete? Jura? Prometo. Juro. Na face? Isso nunca foi beijo. Na boca. Eu quero na boca. Chato. Na boca. Anda. Certo. Certo. Sério. Eu sou um bicho. Eu! Agora sou eu! 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 Aquele sujeito... saiu até uma reportagem. Acho que no cruzeiro. O sujeito chama-se Nepomuceno. Tem aquela doença? Aquela? Juro que nunca mais. Ele é leproso. No momento exato, exato. Ele te salvou e me salvou, Ritinha. Sinto que vou me apaixonar por você. Responde só uma coisa, uma pergunta. Antes de mim, você tinha sido beijada por outro homem? Nunca. Eu fui o primeiro? Oh, Edgar. Que coisa linda. Que coisa linda. Raskolnikov, escuta. Eu lhe peço, não me chame de Raskolnikov. Raskolnikov, vamos lá hoje à casa do homem. Que piada é essa? Não chateia, Edgar. Vai sim. Está tudo combinado. Avisei o velho, a mãe. Todo mundo está esperando. O negócio é o seguinte. Aquela menina, minha vizinha... Oh, rapaz, uma perra rapada. Mas acontece que eu estou gostando da menina. Além disso, esse casamento... Um homem não deve fazer certos papéis. Agora, vamos sair daqui. Vamos. Entende? Eu não teria coragem de aparecer diante de minha mulher, nem da família de minha mulher. Você não queria enterro de penacho? Eu estou gostando da minha vizinha. Fica com as duas, pronto. A Granfina, a tua esposa. A outra, a tua amante. São milhões. Você vai ser milionário, rapaz. Você já sabe de tudo? Mais ou menos. Contei o caso por alto. Bem, portanto, você sabe que a moça... A moça que sofreu o acidente... Foi um acidente. Assim como um atropelamento, uma trombada. Pois a moça é minha filha. Quer dizer, filha do seu patrão. Isto é importante. Entendido? Sim, senhor. Gostei da inflexão. Um sim, senhor, assim como direi... Comento. Com licença, Heitor. Você é um rapaz moço. De forma que... Meu filho... Ouve o que ouve com a minha filha. Mas ela é a menina mais pura. Tinha acabado de chegar do colégio interno. E eu posso jurar que até aquela ocasião... Não tinha sido tocada por homem nenhum. Lígia, estamos perdendo tempo. Nunca houve menina mais virgem. Exato. Exato. Se você perguntar a minha filha, digamos... Onde fica a rua do Guidor, não sabe. Não sabe onde fica a rua do Guidor. Mas... Vamos ao... Diz uma coisa. Você trabalha 12 anos ou mais na companhia? 11 anos. Entrou antes de mim. Foi mais gelo, Pejoto. 11 anos. Começou por baixo, do nada. Qual foi mesmo o seu primeiro postular? Auxiliar de escritório. Mentira. Você começou como contínuo. Não foi como contínuo? Contínuo. Contínuo e olha. O ex-contínuo nunca deixa de ser contínuo. Pode acabar, ministro. Mas lá no fundo ainda é contínuo. Portanto, não se esqueça que você é um ex-contínuo. Vitor, você está humilhando o rapaz. Meu marido gosta de te fingir de mal. Mas é só aparência. Insisto porque não é uma humilhação gratuita. Absolutamente. Interessa a mim que você seja um ex-contínuo. Porque o ex-contínuo saberá dar valor à posição, ao dinheiro, à classe da minha filha. Por exemplo, eu vou lhe dar um título de sócio do Country Club. Quanto custa, Pejoto? Quanto custa um título de sócio do Country? Um milhão e quinhentos. Põe mais, põe mais. Pois é, um milhão e quinhentos. Para um ex-contínuo é alguma coisa. Eu quero. Quero que você se sinta inferior à minha filha. Meu marido é muito franco. Heitor, você assim até ofende. Posso falar? Senta, rapaz. Vou fazer esse casamento porque minha mulher, tias, cunhadas... Todas as mulheres da família estão em cima de mim. Mas sabe como é? Separação de bens, hein? Aliás, se eu me casar... Se realmente eu... Eu acho a separação de bens o justo, o normal. Eu também prefiro, claro. Prefere nada. Conversa. Mas o senhor... Senta, rapaz. Que obsessão é essa de ficar de pé? Separação de bens, mas você vai ganhar alto. Você fala como se estivesse comprando um gelo. E eu não admito, Heitor. Não admite que você trate o casamento de sua filha, a menor, a filha caçula, como se fosse tomar lá, dá cá. Casamento é outra coisa, Heitor. É sacramento. Lígia, fica quietinha, gozado. Eterna mania. Lígia, que você seja granfina e esqueça. Eu não sou granfina. A mulher pode ser granfina. O homem é que não pode ser granfina. O homem tem que ser macho. Se você continuar assim, eu me retiro. Não sou homem de sutilezas. Acho que sutileza é frescura. Você me considera um cafajeste? Meu marido é bom. Acho que eu faço um barulhão quando como? Eu vou lá pra dentro. Com licença. Você é bom, Heitor. Você é bom. Caso sério à minha vida. E você que quase não fala. Tudo sai de você aos bocadinhos. Feito titica de cabra. Fala, rapaz. Vou falar assim. Mas senta! Escuta. Você também, Peixoto. Olha, não vou me casar com sua filha. Não vou, não. E deixe o emprego. Você enfia os onze anos e a estabilidade. E fique sabendo. Sou um ex-contínuo, sim. E você é um filho da puta! O moleque é atrevido mesmo, hein? Foi o meu gelo, Peixoto. Todo dia. Todo dia você me chega aqui bêbado. Bêbado. Seu pai também era orgulhoso. Não é possível. Assim não é possível. Abaixa a cabeça, Anda. Seu pai deu pra beber, bebia. E você é igualzinho ao seu falecido pai. Mamãe, eu não falo com o Dr. Werneck nem morto. O meu arrependimento é não ter lhe metido a mão na cara. Por falar nisso, mamãe, sabe quem tá boa pra chuchu? Ei, mamãe, sabe quem tá boa pra chuchu? Quem? A Ritinha. Você vai acabar com o seu pai. A Ritinha dá um negocinho. Se o Peixoto telefonar... Tão cínico que é capaz de... Mas se telefonar, olha, eu não estou. Não te analia, esse sujeito. A mulher tem amante. Ah, Dr. Peixoto. Como está? Conhece? Boazinha? Assim, assim. Não quer entrar? Você não ia descer? O carro está lá embaixo. Descemos juntos. Rapaz, você desapareceu? O emprego continua lá. É teu? Edgar, Maria Cecília quer falar contigo. E vamos fazer o seguinte. Ouviu, Maria Cecília? Eu espero vocês no carro. Você está fugindo de mim? Eu não estou fugindo. É por causa do que aconteceu? Aquilo é? Deus me livre. Maria Cecília, escuta. Eu juro, nem me passou pela cabeça. Você acha que apesar do que houve... Sim, do que houve... Eu ainda posso me casar? Você não teve culpa de nada. Você é uma vítima, Maria Cecília. Aquilo que aconteceu, você entende? Eu queria que você fosse falar com o papai. Com o seu pai eu não posso. O que o seu pai me disse, Maria Cecília? Você entende? Ele me ofendeu. Nem eu pedindo. Tudo, tudo, menos isso. Isso, não. Sou filho de um homem que morreu na Santa Casa, de câncer. Meu pai, até a hora de morrer, teve orgulho. Sabe o que eu acho? O que você não perdoa meu pai é que ele te chamou. Chamou de contínuo. Ex-contínuo. Edgar, você tem vergonha de ter sido contínuo? Vergonha nenhuma e por quê? Absolutamente. O contínuo é um homem como outro qualquer. O que eu não quero é ser granfino em hipótese nenhuma. Pois eu acho bonito. Não sei, mas acho. Bonito ser esposa de um ex-contínuo. Se zangou? Vai lá e fala pro papai. Faz isso. Por mim. Quem me dá um cigarro... Eu soube que havia um concorso de triste, já sabe. Vamos lá, eu e a turma da General Glicério. E você ganhou? Barbarizei. Teve prêmio? Quem me dá um cigarro... Osqueiro legal. Mas caralho... Meu broto viu, mas logo fugiu... Aquela voz canhosa ouviu... Quem me dá um cigarro... Essas brincadeiras comigo. E você tinha coragem de matar a Aurora? Se tinha. Olha, eu sei que um dia eu vou matar alguém. Uma mulher. A Aurora eu vou te rasgar até em cima. Ih, você hoje tá chato. Pai? Onde? Lá. Deixa-me livre, e a Ritinha? Uma mola com a Ritinha. Ela sabe, eu desconfia. A Ritinha me come viva. Sou errada. Ritinha não dorme no colégio três vezes por semana? Pois a festa cai exatamente no dia em que ela dorme lá. Sei lá. Para pra lá, Nadia. Não. Hoje vocês têm próprio pré-menores, hein? Não, não faz assim. Não, não faz assim. Fica quieto, Aline. Tá bom, fico quieto. Eu acho que tem um concurso de triste. Tu vai ser meu pai. Eu tenho medo. Só não sou legal contigo. Vem cá pra burro. Já é a casa de um velho cheio da grêmia. Olha essa mão. Não é longe. De automóvel não é longe. A gente sobe assim à Avenida Niemeyer. A casa fica. Você topa isso? Sozinha não vou. Tá aí, boa ideia. Leva as tuas irmãs. Você vai, não vai, Nadia? Topo. Deixa por minha conta. Dinorah! Era noite de luar. Saí pra namorar. E pulou na minha frente a gritar. Cigarro. Quem me dá um cigarro? Quase que eu desmaiei. Liboné vermelho e uma perna só. Toda aberta a me dizer sem dó. Cigarro. Quem me dá um cigarro? Fala, Lili. Ali não chega! Que chato! Tem um carro pra gente. Bacana. Uma festa. Quem for cada convidado. Mulher, é claro. Tem uma joia. E a gente nem demora. De automóvel, um instantinho. Eu não vou. E nem você, Nadir. Gracinha. Você é uma pirralha. Vai sim, Dinorah. E quem fica com a mãe? Quem fica? E outra coisa. Sabe o que a Ritinha me disse? Disse a mim que prefere ver uma irmã morta. Morta, ouviu? Do que fazer certos papéis. Medroso, fujo, pode... Olá, Edgar. Pode chegar. Boa tarde, Taveneck. Então, como é que vai a frase? Não ouvi. Oh, rapaz, a frase que você descobriu. Do Otto, não é Otto? O mineiro só é solidário no câncer. Formidável. Sabe que o Peixoto anda espalhando a frase pra todo mundo? Está fazendo o maior sucesso. Piada, besta. Besta? Mas eu discordo. Completamente. Besta por quê, rapaz? Doutor Verac, não fala sério. Eu estou aqui como homem. Antes de mais nada, Edgar. Aquilo que houve entre nós dois foi como o brasileiro diz. Um mal entendido. O brasileiro é cínico pra burro, hein? Vamos pôr uma pedra. Eu voltei para o emprego há dez dias e não estou satisfeito. Bolas! Você se queixa de quê, rapaz? Na companhia não me dão nada pra fazer. Eu não faço nada. Foi ordem minha? Minha, sim, senhor. Edgar, eu também tenho ordenado quatro vezes. Assim eu não quero, não aceito. Você não é um funcionário qualquer. Você é meu genro. Meu futuro genro. Não precisa trabalhar. Eu não quero ser genro. Quero trabalhar. Eu sei que o pessoal lá... Não dá bola. O pessoal fala de mim. Nas minhas costas diz o diabo. E eu me sinto mal. Faz o seguinte. Não vai lá. Fica em casa. Vai só receber. Pronto. Eu não sou Peixoto. Engano. No Brasil, todo mundo é Peixoto. Apoie o taco ali. Sou um mártir da Brotoeja. Passa nas costas. Está coçando pra burro. Aí. Coça um pouco. Coça, rapaz. Assim. Mais embaixo. Eu tenho caráter. Sabe que eu me sinto um nero de filme de Cecil Bedemille? Só está faltando a arpa. Mas o que a gente estava falando mesmo, hein? Ah, caráter. Você tem caráter? Tem? Tenho. Ótimo. Então, vou testar o teu caráter. É um teste. Toma. O que é isso? Um cheque ao portador. Lê a quantia. Lê. Cinco milhões de cruzeiros? Pra ti, rapaz. De mão beijada. É só passar no banco. Meu. É teu. Mas se você tem caráter, e eu acredito, se você tem caráter, rasga o cheque. Rasga o cheque e atira o papel picado na minha cara. Ou então, você é um peixoto? Não passa de um peixoto. Até que você tem muita sorte, rapaz. Porque a minha filha continua pura. Tão pura que nem alma tem. Tão pura que nem alma tem. Tão pura que nem alma. Olá, Tudinho. Gostaste do Fluminense? A leiteiria funcionou. É, o Valde está fazendo uma falta danada. O ataque está engrenado. Até logo. Até logo. Travesseiro no chão. Cama daquele jeito. Aburrece você também. Escuta, Tereza. Você sabe que eu não sou de reclamar. Sou o marido que não reclama. Mas há coisas, entende? Há coisas que não devem acontecer. E o que é que não deve acontecer? Isso! Fale português, claro. Eu cheguei e o Arthurzinho ia saindo. Por que na minha casa? Minha. O quê? Minha. A casa é minha. Quero saber por que você não vai ter os seus encontros lá fora. Minha. Não admito aqui dentro. A casa é minha. Cínica. Ah, não chateie aí. Olha, eu te conheço de longe. Você nunca soube ser homem. Esse Arthurzinho... E não me fala nesse cachorro, esse palhaço. E se você fosse homem, por que não quebrou a cara dele? Vem me dizer que vai se casar com a Eliana. Mas também, olha, tem-lhe um tapa na cara. Dor de corno? Ou você pensava que fosse o quê? Mas você é tão infeliz que é incapaz de sentir dor de corno. Você não gosta de ninguém. Ou vai me dizer que já gostou de alguém. Gosto de alguém. Gosto de uma que é pior do que você. Mais suja do que você. Dessa eu gosto. Gosta de ninguém. Você é igual a Edgar, é outro. Não gosta nada da Maria Cecília. Vocês são todos iguais. Não escapa um. Meu bem. E aquele dinheiro? Que dinheiro? Do automóvel. Do novo automóvel. Fiquei de levar o cheque amanhã. Mais dinheiro, hein? Não leva um tostão. O níquel não leva. Vigilhão! Vigilhão! Você está maluco, é? Vigilhão, é? Obrigado. Não, Ritinha, não faz onda. Daqui eu não saio de gado, não adianta. Não faz escândalo, Ritinha. – Você me paga! – Pula a boca! Você me traz para um cemitério? Sabe lá se eu gosto de morrer com as minhas namoradas? Não brinca assim. Pelo menos os mortos são menos chatos. Ainda por cima, Caju. Caju! Tinha que ser Caju. São João Batista não interessa. Lá podia ter defunto conhecido a minha pequena. No Caju, não. Só da cabeça de baga. A culpa foi minha. Nunca mais subi no teu jeito. Chega, Ritinha. Parece uma traca. Evidente! O que é que estou fazendo aqui? Vou ser noivo. E mesmo que não fosse noivo. Eu não posso gostar de ninguém. Ritinha, vou te dizer. Não fala bonito. Eu não gosto de homem que fala bonito. Mas, ouve, na minha vida só encontrei duas mulheres dignas de amor. Uma é minha noiva, a outra é você. Sua noiva pode ser. Eu não. Você não me conhece. Sei lá. Vem um túmulo vazio. Edgar! Sai daí, Edgar! Vem cá. Chega aqui, Ritinha. É a nossa despedida. Vou me casar. Mentira! Juro por tudo. E como é a última vez... Ouviu, Ritinha? Vem! Não quero. Desce logo, Ritinha! Eu não tô, eu não tô, eu não tô! Eu gosto de você. Mentiroso. Adoro. E a sua noite? Pensa em nós. Escuta, Ritinha. Eu quero te beijar aqui. Pode parecer mórbido, mas dane-se a morbidez. É o último. O último beijo. Você quer o beijo? Olha, eu tiro o beijo e o resto. Tudo. Mas de graça, não. De graça, não? Três mil cruzeiros. É quanto eu cobro. Mil para a dona e eu fico com o resto. Olha pra mim. Quero ver a tua cara. Fala! Eu continuaria a fingir se fosse outro. Mas escuta. De você eu gosto. A professorinha é uma marca. Eu sou outra coisa. Eu vou com qualquer um por dinheiro. Eu não chego aos pés da sua noiva. Mas, ó meninos, que novidade é essa? Nossa amizade não leva a mal, não. Não. Toma. Toma pra tomar uma cervejinha. Vá lá, vá lá. É um minutinho só. Bem, dá mais uns beijinhos e vamos andar, hein? Olha que isto aqui não são locais de vandalheiras. Daqui a pouco está aí o enterro. E vem pra cá. E o defunto é brigadeiro. Meu chapa. O que é que foi? O mineiro só é solidário no câncer. Deixa pra lá, meu filho. Deixa pra lá, ó mãe. Eu posso ser uma vagabunda. Mas eu adoro você. Eu que te comparei a minha noiva. Uma menina que ainda brinca com boneca. E que até outro dia nem sabia o que era sexo. Apenas atrás já voltou. Se não me leva. O filho, larga-se raparigas ao raio. O enterro vem-vindo é o enterro bestial. E o defunto é brigadeiro. Que era um casamento simples. Pinóia, oito de paus. Ceremônia íntima. Civil e religioso em casa. Salvinho, Heitor. Ei, casamento simples. Sem vestido de noiva. Valete. Sem vestido de noiva, por quê? Depois do que houve, não seria decente. Mas ninguém sabe. Deus sabe. Deus não se mete. Aquele médico. Aquele. Podia ter resolvido a situação. Fazia uma plástica e pronto. Uma plástica. Você precisa ter fé, Heitor. Essa mania é gozado. Mania que você tem de ser honesta. Você é a última honestidade que eu conheci. Mas esse de gara, hein? Bom menino. Bom menino como? Outro dia esse cara tomou um pote e deu um show. E me contaram que ele berrava. O mineiro só é solidário no câncer. Uma besta, um folha. As expressões. Heitor. Eu tenho a impressão que não duro muito. Vai chorar outra vez? Vamos parar com essa choradeira? Graças a Deus eu ainda choro. Eu ainda sei chorar. O seu mal é que você não chora. Boa piada. Vamos dormir. Olá, Raskolnikoff. Que piada é essa? Não sei. Mas, Bibi, estômago vazio. Sabe como é. Estou te achando igualzinho ao Raskolnikoff. Não foge de mim, não. Olha aqui. O meu casamento vocês pensam que me compraram? Que eu me vendi? Está com vergonha de mim, hein? Eu também sou mau caráter. Eu não sou mau caráter. E fique sabendo, não me vendi. Aceitei esse casamento porque já conhecia Maria Cecília. E sempre achei que podia me apaixonar por ela. E a tua vizinha? A tal? Aquilo não foi nem flerte. E ainda por cima uma vigarista. Peixoto, eu já gosto de Maria Cecília. Agora eu vou falar. Você está bêbado, Peixoto? Larga! Estou esperando Maria Cecília. Toda família tem um momento. Um momento em que começa a apodrecer. Pode ser a família mais decente, mais digna. E lá um dia aparece um tio pedrasta, uma irmã lésbica, um pai ladrão, um cunhado louco, tudo ao mesmo tempo. Acabou? E tem mais. A família de minha mulher, de tua noiva, começou a apodrecer. E nós? Eu, você também, Raskolnikoff. Eu não sou Raskolnikoff. Você não matou por dinheiro, mas vai se casar por dinheiro. É, Raskolnikoff? Peixoto, você é de uma surdidez que... quem é você para me chamar de sórdido? E quer saber, Duma? Não há ninguém que trepe na mesa e diga, eu sou um canalha. Pois eu digo, eu sou um canalha. E digo de boca cheia, eu sou um canalha. Maria Cecília, vem aí. Vamos apodrecer juntos. Vai, vai, Raskolnikoff. Vamos naquele lugar. Não prefere outro? Não. Quero lá. Escuta, Maria Cecília, vamos voltar. Mais um pouquinho. Então, você ainda acha que eu não sei beijar? Pelo bem, esse lugar é perigoso. Primeiro responde. Nós podemos ser assaltados. Não sei beijar. Passa nada, ninguém por aqui. Vamos embora. Como é que se beija? Vamos sair daqui. Responde. Você fecha a boca. Beijo de boca fechada. Beijo não é assim. Beijo de amor, naturalmente. A gente abre. Abre a boca, porque... Você me acha muito criança. Não acha? Eu te ensino como se beija. Não. Um dia, eu prometo. Um dia, eu te darei um beijo de verdade. Tá certo. Nem eu sou homem de forçar. Tarde linda. Vem. Vem. Uma pergunta. Por que que todas as tardes você me traz aqui? Sempre no mesmo lugar. E você fica de cabeça baixa... Rezando. Como se rezasse. Estou rezando. Por que que você gosta tanto desse lugar? Foi aqui. Foi aqui que aconteceu tudo. Um dia, Peixoto estava me ensinando a guiar. Foi ali que o carro enguiçou. Aí, então, ele soltou para ver o defeito. O que que é, hein? Sei lá. Vai ver que é defeito no carburador. Uma droga. 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 E aí,�atas. Primeiro, perfeito no carburador. Eu já estava morando. Se for aqui, não passa automóvel. Tem uma selva de parafuso aí? Eu vou, desce aí. É ali. Espira. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo! Não! Não! Para, desce! Me larga! Não, desce! Não, desce! Não, desce! Não! Não! Meu pai, dinheiro! Dinheiro! Dinheiro alto! Meu pai é rico! Rico! Dinheiro! Não! Não! Caralho! Caralho! Não! 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 Para! Não, não. Não, não. Não, não. 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 Mas por que Peixoto não matou os caras um por um? Uma hora dessas, você não desmaia, você mata. Tem que matar. Edgar, um dos miseráveis se chamava Cadelão. Foi esse o primeiro. De vez em quando eu ouço uma voz dizendo Cadelão. É por isso que eu não sei beijar. E acho beijo, não sei o beijo. Ainda tenho nojo, nojo do beijo. Eu compreendo tudo, é natural. Eu sei que... O pior você não sabe. Um dia telefonaram lá pra casa. Voz de homem. O sujeito só disse isso. Maria Cecília, você gostou de ser violada? Miserável. E se você... Estamos sozinhos. Lugar deserto. Ninguém. Só nós dois. E se você que nunca me beijou... Meu amor, não tenha medo de mim. Se você quisesse fazer comigo o que os três criolões fizeram. Meu amor. Mas não tem coragem. É covarde. Eu não tocaria num fio dos seus cabelos. O sujeito que telefonou... Só pode ser o cadelão. Mas o cadelão não é um nego boçal. Ele não diria violada. Você quando olha pra mim... Pensa no que aconteceu comigo? Na curra? Coração, eu nem penso. Isso nem me passa pela cabeça. Olha, pra mim você tem menos sexo do que essa bonequinha. O velho é legal. Legal pra curra. Me deu dinheiro. Olha aqui. O velho quer três meninasinhas de família. Meninas de família. Três rapazes. Diga. Eu queria explicar. Ritinha, não adianta, nem me interessa. Edgar, você não sabe o que é. Escuta, Edgar, eu queria apenas. Até logo, Ritinha. Quero me ouvir. Eu não era assim, Edgar. Quero que eu jure, eu juro. Eu era direitíssima, Edgar. Quer dinheiro? Não me humilhe, Edgar. De mim não leva nada. Um níquel. Quero apenas contar a minha história. Eu não quero ouvir essa história nenhuma. O que me interessa é isso. Está vendo? Um cheque. Ouve, Edgar. Cinco milhões de cruzeiros. Eu sou o que sou porque é minha mãe. Enquanto não rasgar isso seria um cadáver. Minha mera tesoureira dos correios e telecas. Eu queria rasgar isso. Funcionária antiga. Ou eu rasgo esse cheque. Pelo amor de Deus, escuta! Eu preciso rasgar esse cheque. Eu me atiro debaixo da primeira rotação. Pode contar. Eu quero que Deus me segue, seu Nuno. Um dia houve um roubo nos correios. Já apareceu uma quantia grande. Minha mãe era responsável. Houve um inquérito e eu fui falar com o presidente da comissão. São os fatos. Os fatos. Em vinte anos, minha mãe não teve uma falta. Não tirou nem licença-prêmio. São outros quinhentos, menina. Sua mãe roubou. Pronto. Roubou. Minha mãe é incapaz. As senhores são suspeitas, entende? Roubou. Incapaz de tirar um tostão. Nós passamos privações. Você é filha. E filha não aceita. Não concebe. Fazer a justiça doa a quem doer. Ou você pensa que eu vou sujar minha folha de serviço. Não sou moleque. E nem ele. Senhores, podem te retirar. Estou sendo durão por causa dos outros. Uma corja. Tenho muita peninha de você. No amor de Deus. Vamos fazer o seguinte. Passa aqui no domingo. Mas abre no domingo. Tenho chave. No domingo não vê ninguém por aqui. E podemos conversar. Entra por aquela porta do lado. Deixa encostada. Não prometo nada. Mas quem sabe, hein? Viu? Estamos sozinhos. Mas como é? Nervosa? Mais ou menos. Sua mãe é uma colega como poucas. Distintíssima. Sabe... Sabe que sua mãe depende de mim, sabe? Eu sim. Oh, mas que isso. Chorando porque... O que eu quiser, os outros assinam em cruz. No Brasil, esse negócio de inquérito é marmelada, minha filha. Não vamos perder tempo. Quer salvar sua mãe, quer? Sim ou não? O que é isso? Não faça isso! Não! 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 Está bem? Eu não toco você. Prometo que não toco. Me afasto. Fico de longe. E você? Você mesma, você? Puxe um pouco o decote. Um pouco. O decote. O senhor não tem esse direito. Ou prefere... Escuta, menina. Prefere que eu ponha sua mãe na cadeia? Prefere? Depende de mim, de mim! Estou pedindo um dia de novo. O senhor... Você puxa o decote. Eu só olho. Eu não toco em você. E salva sua mãe. O senhor jura que minha mãe não será presa? Menina, eu sou um homem de bem. Juro. O que você quiser. Eu juro. Não, não, não. É muito ruim, gente. Não... Não! Mas... Não! Não! O resultado do inquérito. Foi contra a mamãe o resultado do inquérito. Exato, contra a sua mãe, naturalmente. Mas o senhor prometeu, o senhor prometeu! Em primeiro lugar, não grite! Aqui quem grita sou eu! O senhor abusou de mim, prometeu! Mas o senhor prometeu! Em primeiro lugar, não grite! Aqui quem grita sou eu! Os médicos, quando tiram suas casquinhas e as crianças protestam... Eles dizem neurótica. Neurótica! Eu também tenho minha saída. Digo que você é neurótica, ou... O vigarista. Fênico! Uma caçorra! Tem coragem de... Guardas! Guardas! Pronto, doutor, põe essa mulher na rua! Compreende! 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 Quer fazer chantagem comigo, essa sem-vergonha? Compreende! Compreende agora? Duas violadas! Eu não nasci, vagabunda. Me fizeram assim. Eu tive que arranjar o dinheiro para recorrer. Há na minha vida duas violadas. E eu, com esse cheque. Mas eu não posso falar desse velho, nem dos três criolões... Enquanto eu não rasgar esse cheque. Compreende-se. Doutor Henrique, suas irmãs saíram de carro com um alírio. Compreende-se. Aurora? Nadir? Dinoré? Aurora? Saíram, sim. Ai, meu Deus! Mamãe, para onde foram as meninas? Está me ouvindo, mamãe? Está me ouvindo? Fala, mamãe. As meninas saíram. Eu preciso saber. Ah, doutor Peixoto. Como vai? Bem. Vem te buscar. De onde? É o seguinte. Você vai se casar. Quer saber quem é o doutor Werneck? Seu sogro vai dar uma festa. É um negócio, rapaz. Vou te levar. Você vai lá comigo. Pelo amor de Deus, mãezinha. A senhora Vinho. Sabe para onde foram? Fala, fala! Barra. Barra da tijuca. Esse alírio fuma até maconha. Então é curra, curra. Quem pode saber? Sabia para onde foram? Zé Cláudio. Zé Cláudio deve saber. Zé Cláudio? Barra da mãe. É, dá uma balinha. Você não entende, Peixoto. Olha, ouve o que ouve com Maria Cecília. Foi violada por três criolões. E basta. É sagrada para mim. Mas ouve. É uma festa que Sodoma e Gomorra é pinto. Está vendo esse cheque? Peixoto, passei o dia todinho querendo queimar esse cheque sem coragem. Não tem fundo? Eu não quero ver meu sogro antes de rasgar essa porcaria. Se tem fundo, deixa de ser besta. Guarda o cheque, rapaz. Você vai comigo, Raskonkoff? É uma festa que vale a pena. Não tenta me ver o senhor. É uma festa que implica o cigarro. O que eu perdi, é que eu me perdi, mas o que eu perdi, eu me perdi. Meu obroso viu, já não é purido, Onde eu vou espanholo do rio cigarros Quem me dá um cigarro? Quase que eu desmaiei. Chegaram as meninas. Põe na saleta e sirvo o uísque à vontade. O negócio é o seguinte. Vamos fazer uma brincadeira. Eu quero tirar minhas calças. Cala a boca, fontainha. Silêncio. Uma brincadeira, sim. O negócio é psicanálise. Podem falar. O sujeito deita-se no divã como no psicanalista. Eu vou bancar o Freud. Tomar nota. Let's make it big. Thank you. O que está deitado contra as próprias sujeiras. Quem vai ser a primeira? Mulher. Só mulher. Mulher tem uma guitarra. Eu quero tirar minhas calças. Onde estão minhas irmãs? Não sei. Juro do leitinho. Ou você me diz o endereço da festa. Ou eu te dou com esse salto de sapato na cara. Vamos entrar pela porta dos segundos. Eu quero tirar minhas calças. Fontainha, sossega. Quem se habilita agora? Vai você, sua chata. Vai. Eu. Muito bem, Isabel. Fontainha, marido progressista, permitiu que a própria esposa... O que é que essa chata não morre? E agora, silêncio! Por favor, silêncio! Essa luz em cima de mim é que está chata. Apaga a luz. Fica quieto, Renatinho. Não apaga nada! O dor não vale! Silêncio, pessoal! Silêncio! Silêncio! Vou começar. Pergunta quantas vezes ela traiu o marido. Ana Isabel, responda. Qual foi o seu preço mais baixo? 75 cruzeiros. Por que os quebraram? Onde foi? Em Brasília. Na inauguração de Brasília. Um crioulo descalço e imundo. Werneck, eu quero tirar minhas calças. Fica quieto, Fontainha. Está analisando a sua mulher. E daí? Onde foi? Tinha quebraram? Não. Não. É um homem. Dê-meu a um homem. Outra mulher! É. E aí? É. Outra mulher! Mulher sua besta. Pessoal, isto aqui é psicanálise, hein? De galinheiro, mais é! Mais respeito! Quem vai querer, eu também quero. Eu preciso falar. Meu marido estava morrendo. Eu adorava o meu marido. Foi o meu único amor. Ele estava morrendo de câncer. No quarto, eu caí com um ataque. E o primo me carregou no colo. Meu marido já estava com o cheiro da morte. Eu gritava. Chorava. Meu primo me levou para o outro quarto. De repente... Eu tinha vontade de trair. Trair o homem que eu amava antes que ele morresse. Fui eu que beijei o meu primo na boca. Depois que meu marido morria... Eu traia. Traia o homem que eu amava. Traia. E amava. A saia era justa. Traia. E amava. A saia era justa. O momento. O momento. O momento. Esse negócio aí de guerra nuclear se nasce daqui a 15 minutos. Vou levar um foguete russo pela cara. Estou dando adeus. Adeus à minha classe. Ao meu dinheiro. Aos meus cavalos. Cavalos da Deus. Inícios demorais existem. Tudo é permitido. De repente eu faço ser uma Hiroshima. Hiroshima eu. Eu da Gazzate. Portanto hoje vale tudo. Tudo. Vamos embora. Um velho já nos viu. E não está bêbado. Está lúcido e tem prazer. Você foi pra um show. Uma curra. Mandei apanhar três meninas. Três anjos. Anjos parrocos. Furinha. Vem com os namorados. E os namorados vão fazer tudo nas suas barras. Mas isso é um crime. Exato. Um crime. Um crime sexual. Ou vocês não acreditam no poder econômico. Eu vou endenizar. Compreendeu? Pai e mãe. As pequenas. Tapo a boca da família. E o negócio daí nada. Tá. Eu não aguento mais. Eu vou embora. Vamos entrar o primeiro. Vai começar. Hahahaha. Mas isso. Vem, pois... Achei. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. 但是 o cara que lê mede em meu coração this is what I always say all our love, when it started, made in the very hot thing day all my love, has never leave me. Vámonos. Eu quero tirar minhas calças. Quem é você? Sua irmã, irmã dessas meninas. São direitas, juro. São meninas de família. Mas eu pago. Pelo amor de Deus, minhas irmãs são menores. Vem pelo lugar das minhas irmãs. Pode fazer tudo comigo, tudo. Você também vai entrar no brinquedo. Velho indecente. Marca! Estou me despedindo. Estou dando adeus. Nós vamos morrer. Tudo vai morrer. Mas antes... Você vai dançar lua! São horas. Mamãe, eu não sou criança. E não fale comigo que hoje... Hoje eu estou brigando automaticamente, mamãe. Depositou o cheque? Nem vou depositar. Dá esse cheque. Fica comigo, tá, Edgar? Deixa eu depositar esse cheque. Se tocar num tostão desse cheque... Eu estou perdido, mamãe. Mas esse dinheiro é nosso. Preciso queimar esse cheque. Meu filho, eu sou velha, velha. A tua mãe quer um dinheirinho. Mamãe, não fale assim. Só parece uma bruxa. São cinco milhões. Você me dá um e fica com o resto. Meu filho, você não vai queimar. Não vai deixar sua mãe na miséria. Quero queimar, mas não posso, mamãe. Não consigo. Porque o mineiro só é solidário no câncer. O mineiro só no câncer. Não repete. Chega! Chega! Desgraçado. Igual ao pai. Por que? Por que você nasceu, desgraçado? Pantainha! Pantainha! Pantainha, olha! Leva essas meninas! Está ouvindo, Pantainha? Leva essas meninas! Passa na casa do médico! Já falei com aquela besta! Passa e leva o médico! Passa! Passa e leva o médico! Eu vou te matar mesmo, mas não vai morrer. Aquelas meninas eram tudo que eu tinha na vida. Eu vou te matar mesmo, mas não vai morrer. Eu me tornei vagabunda para que ao menos elas, elas casassem Lidão e Grinalda. Vocês as desgraçaram. Eu não tenho mais nada na vida. Mas eu dou dinheiro, dinheiro grande. Eu quero as minhas irmãs. Sua besta, eu te dou as tuas irmãs virgens. Mentira! Cala a boca! Mania! Eu conheço um médico, um sujeito fabuloso. Faz isso com o pé nas costas. Isso o quê? Quando uma menina vai lá no cara, ele faz uma plástica, uma plástica na menina e ela já sai de véu e grinalda. Um velho forte, indecente! Gostado. Escuta, Ritinha. Eu quero ser bom com você, com suas irmãs. Não chora, diabo. Eu, minha esposa, me disse. Elas vão se casar e gritar outra. Eu, minha esposa, me disse. Eu, minha esposa... Eu, minha esposa, me disse. Eu, minha esposa, me disse. Amém. Acordada. Esperando, meu amor. Quer dizer que eu sou o amor de alguém? Meu. Ainda? Sempre. Lígia, eu queria que você me dissesse agora, neste momento, que eu sou bom. Você é bom, Itur. Eu sou bom, Lígia. Eu sou bom. Eu sou bom você. Eu sou bom. Amém. 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 Você pensa que alguém rasgaria um cheque de 5 milhões? Oh, mamãe, eu sei que ninguém rasgaria. Sei que 75 milhões de brasileiros não rasgariam. Mas eu, entende, mamãe? Eu preciso rasgar. Eu preciso queimar esse cheque. Alô, é Maria Cecília. O Edgar está? Maria Cecília. E vê se é amável, hein? Alô? Edgar, papai e mamãe saíram. Estou só. Olha... Olha... Você... Dá um pulinho aqui. Tenho medo. Não sei, mas... Acho que vai acontecer alguma coisa. Te chamei porque... Tive medo de ficar sozinha. Eu vim correndo. Olhe para mim. Assim. Você é a única coisa que eu tenho. Não sei se eu não me beijar. Você é uma garotinha, Maria Cecília. Quer ver como eu te beijo? Quer ver como eu te beijo? É. 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 Te adoro. Beije muito, queres. Cadilão... Cadilão, meu cadilão. Edegar, eu sou o cadelão. Era assim que me chamavam no colégio. Ele vai mentir. Não acredito numa palavra do que ele disser. Eu não sou tão canalha porque vou impedir o teu casamento. Edegar, largue essa mulher. Foge dessa casa. Doutor, não admito. Eu te conheço. É a última. A última das cachorras. Eu não me ofendo mais. Nunca mais. Você precisa saber. Cala a boca ou depois eu calo. Mas escuta. Quando Maria Cecília saiu do colégio, logo depois leu no jornal da empregada uma reportagem de curra. Uns caras pegaram uma criolinha no Lebron. Fizeram o diabo. Eu me apaixonei por Maria Cecília. E ela me dizia que era uma curra como aquela do jornal. Pôs isso na minha cabeça. Continua. Então eu... Contratei três criolões. Paguei do meu bolso. Ficou por cinquenta contos. Uma curra que a própria vítima pediu. É verdade. Responde, é verdade. Está me machucando. Só sabe amar assim. A única coisa que aprende a mim é o meu abelido de cabelão. É legal? Foge desta mulher. Foge desta mulher. Não. É mentira. É tudo mentira. É de cá. O meu abelido de cabelão. O meu abelido de cabelão. O meu abelido de cabelão. Está vendo isso aqui? Um cheque. Cinco milhões de cruzeiros. Cinco milhões? E vou queimar na tua frente. Mas por quê? Olha, meu bem. Nós vamos viver juntos. E você não acha? Esse dinheiro pode ser importante para nós. O que te salve é a burrice. Você continua sem entender nada. O que vai ficar ali? Vá! Em seguida... Vá! 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 Bem! Eu não mereço viver, nem você. Não! 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 Acabar com a tua cara! Você não vai entender, mas está morrendo, Ritinha. Morrendo a frase do Otto. A tal, o mineiro só é solidário no câncer. A frase não existe mais, Ritinha. Vem, meu amor. Olha, o sol está nascendo. Eu não sabia que o sol era ser. Fiquei real. A de M这么 me sentir. E o meu coração não sentia sobre a mente. Um, o que era, o que era? Um, 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 o que era? Obrigado.